Primeiro exemplo, utilizando IN. Ich gehe später in den Supermarkt. A preposição IN aqui, o que é que significa? Quando você lê essa frase, o que é que a preposição IN significa e o que é que a frase inteira significa? Pensa um pouquinho. Trabalhando a pronúncia. Ich gehe später in den Supermarkt. Beleza, qual o significado? Eu vou mais tarde para o supermercado. Então a preposição IN significa para. E aí, por isso que eu estou te falando que essa preposição IN aqui, significando para, é um pouco difícil de um brasileiro sentir isso ali nos primeiros contatos com o idioma. Às vezes demora anos para você acostumar que a preposição IN também significa para. E quando você usa essa preposição IN com o deslocamento, demonstrando o deslocamento, com esse sentido de para, essa preposição vai pedir o acusativo. Ela vai pedir o caso acusativo. Se você estiver usando essa preposição e estiver falando de localização, eu estou no cinema, no supermercado, e assim vai, na cozinha, essa preposição vai pedir o dativo. Então é por isso que existe aquela regrinha, aquele macete de vou, plus, vou mais dativo, e vou rim, vou rim que significa para, para onde? Então vou rim, mais, pede o acusativo. Então vou rim, mais, acusativo. Isso é um macete para você lembrar que quando você usar a preposição IN, se você estiver falando de deslocamento, que é o caso aqui, para envolvendo deslocamento, para o supermercado, a pessoa não está no supermercado, ela está, estava ou está em outro local, e está se dirigindo ou vai se dirigir para o supermercado, então IN aqui pede o acusativo. Então IN vai ser sempre com acusativo quando envolver deslocamento. Então, eu vou mais tarde para o supermercado, e cheguei a espeta IN den supermarkt. Você também pode dizer, né, e cheguei a espeta Tsun supermarkt. Eu vou mais tarde para o supermercado. Ravili, qual é a diferença entre eu usar IN e Tsun? Já que eu posso dizer as duas frases, qual é a diferença entre uma frase e outra? Se você usar essa frase aqui de cima, usando a preposição IN, é porque realmente você quer dar uma ênfase, você quer mostrar que você realmente vai entrar no supermercado. Você está dando uma ênfase, você está dando a entender que realmente você vai entrar dentro do supermercado. Então IN vai servir para mostrar que você vai entrar no supermercado. Se você usar o Tsun, claro que no geral as pessoas vão entender que você está indo para o supermercado, que você vai entrar para fazer suas compras e tudo mais, mas aqui você está falando de uma maneira um pouco genérica. Pode ser que você não vai necessariamente entrar no supermercado, mas você vai ficar na área do supermercado, entende? Mas se você quiser deixar bem claro que você vai entrar no supermercado, você vai usar a opção que tem IN. Beleza? Então é isso. Todo falante independente de alemão sabe formular essa frase e usar a preposição IN, mais acusativo. E IN aqui significa para. Ich gehe später in den Supermarkt. Eu vou mais tarde para o supermercado. E como eu disse, você também pode dizer, usar a preposição Tsun, só que aqui é um pouquinho mais genérico. Quando você usa IN, você está sendo específico, demonstrando que realmente você vai entrar no supermercado. Beleza?